Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem está aí? Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti. Aquele que nascerá será chamado filho de Deus. Este é o rei dos judeus. Sim, Gaspar, ele veio para reinar na humildade. Tomai todos e comei deste pão. Bebei, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu não ficarei muito tempo junto de vós. Eu vos levarei até eles. O que fizeram com meu filho? Levaram-no até Pilatos. Se algo acontecer a Jesus, nós temos que estar por perto para tentar impedir. Eu vou. Eu preciso ver meu filho. Tu és o rei dos judeus. O meu reino não é deste mundo. Minha sentença é morte na cruz. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunha da verdade. Eu não serei responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade será do seu próprio povo. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Amém. Aparei. Pai, perdoa-lhes. Engenhos. Obrigado.